Olá amigos, iniciando mais um Encontro do Esporte, o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no 20 ou 520 pelo canal BATV. Encontro do Esporte há 30 anos no ar, todos os sábados ao meio-dia, hoje o encontro totalmente diferente, hoje vamos falar muito das raquetes, o beat tênis e o tênis em destaque no nosso Encontro do Esporte deste sábado, não esquecendo youtube.com barra Encontro do Esporte, perdeu no canal BATV, vai lá no canal do YouTube do Encontro do Esporte, te escreve, ativa as notificações e clica no sininho, tá bom? Espalha para todo mundo, Encontro do Esporte todos os sábados ao meio-dia, hoje recebendo Nelson Cunha, técnico da Seleção Gaúcha Sub-14 de beat tênis, ex-atleta, também proprietário do Penarei Academia, recebendo o Vitor Lunardi, 16 anos, multicampeão do tênis, atleta do Grêmio Náutico União e Anitta Milanês Cunha, 13 anos, atleta de beat tênis há dois anos. Nelson, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado por me receber e dar esse espaço para a gente, para divulgar o nosso esporte. Muito bom. Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo ao Encontro do Esporte. Em off, conversávamos, viu, Nelson? E eu perguntei para o Vitor se ele tinha de cabeça os títulos da carreira. Um menino de 16 anos, ele me disse que não tem de cabeça, são muitos títulos. Vitor, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar participando e falar um pouco sobre as raquetes e os nossos esportes aí. Quero desejar boas-vindas também à Anitta Milanês Cunha, que é filha do Nelson. E eu já vou iniciar perguntando para a Anitta. Primeiro, seja bem-vinda. Essa carreira no beat tênis, influência total dentro de casa ou foi por livre e espontânea vontade, tudo bem? Teve influência, claro, mas eu adoro jogar. Então, se eu não tivesse, eu teria parado, mas é muito bom. Olha aí, ó. Tem personalidade, hein, Nelson? É, não, não, é que ali não manda. Ali ninguém manda, é. Difícil. É difícil. Nelson, deixa eu te perguntar, primeiramente, para a gente iniciar esse bate-papo, esse encontro do esporte aí 100% sobre tênis neste sábado. Quero te perguntar o seguinte, qual é a origem do beat tênis? O beat tênis, ele é um esporte, tá? De praia, que veio para se jogar com rede igual a de vôlei, praticamente. Uma rede de 1,70m, a quadra é a mesma dimensão da vôlei de praia, 16x8, tá? É jogado com uma bola 50%, uma bola bem mais leve, uma bola bem macia. Isso ajuda a dar conteúdo no jogo e menos lesão. A bola de tênis pesa em torno de 58 gramas, é de beat 40 gramas. O Vitor aí sabe, a bola de beat, se tu bater com a raquete de tênis, ela não anda. Então, isso ajuda muito a dar um tempo de bola maior no jogo, um rally maior, tá? Ele veio como um esporte de praia misturando raquetes e alguma coisa do fundamento de vôlei, tá? Quem joga pádel joga bem, o Vitor que joga tênis, pegar raquete vai aprender muito rápido. É um esporte de que quem tem raquete na mão vai conseguir jogar. Eu tenho até alguns alunos do tênis de mesa que estão indo super bem, né? Que conseguem jogar. Eu, logicamente, dei uma estudada no assunto, né? E o tênis, ele vem da Itália, o beat tênis, há mais de 30 anos, é isso? É, ele surgiu em 1970 nas praias, mas ele foi regulamentado e criado realmente em 1996. Ele é muito novo. O tênis é de 1500, né? Nós estamos falando de 1996, o beat. Ele entrou no Brasil em 2004, 2005, ele entrou no Rio, tá? E tá crescendo muito rápido, porque a ITF regulamentou. A grande sacada da ITF foi fazer os torneios com níveis diferentes, tá? Então a gente tem torneio com categoria pró, A, B, C, mista, 40, 50. Isso aí abriu muito leque pra família viajar junto. Se eu quiser jogar um torneio, eu fui a Aruba há dois anos atrás, a Anitta não jogou, mas ela me acompanhou. Se ela quiser ir no próximo torneio, ela vai jogar a categoria sub-14 e eu vou jogar a categoria 50 e eu jogo hoje a masculina A também, tá? Então eu entro em todas, quando dá. Tu falou ex-atleta, não. Eu sou um ex-tentativa de atleta, né? Ainda tento ser atleta ainda. Pois é, até eu tava procurando a história ali, vasculhando logicamente a internet e daí me surge a informação que o Nelson, atleta, veio do vôlei de praia, é isso? Isso mesmo. Eu joguei circuito brasileiro do Banco do Brasil de vôlei de praia, tá? É um esporte muito maravilhoso também de areia, por isso que o nome da academia é Pena-Areia. Eu tenho um contato com areia, pra mim é uma paixão, né? Eu digo que Pena-Areia não é uma marca, é uma doutrina de vida, né? Então o Pena-Areia vem de muito tempo atrás. Quando juntou o beat tênis com a raquete, juntou as minhas duas paixões, tênis e o vôlei. Na faculdade de educação física eu fiz as cadeiras de tênis pra dar aulas de tênis sem nunca ter jogado tênis, o Vitor sabe disso. Eu aprendi com 24 anos a jogar tênis, tá? E cheguei a jogar uma força livre. Então hoje o tênis pra mim é uma paixão muito grande. E o beat juntou tudo, juntou o vôlei e o tênis, né? Então é meu ambiente natural. As pessoas que procuram lá na academia, Nelson, é o pessoal que vem do pádel ou o pessoal que vem mais do tênis. Olha, eu vou te dizer assim, a nível de competição, tá? Nós temos um nível equilibrado de tenista e padrista, tá? A nível de competição e até jogadores de vôlei. Tem jogadores de vôlei jogando muito bem o beat hoje, tá? Mas a nível de lazer, o beat ele trouxe aquele cara que não se enquadrava em nada, ele conseguiu ver uma paixão no beat. Ele saiu do sofá pra jogar beat e se enquadrou. A aceitação do beat, eu brinco, né? Em 10 alunos que eu levo pra dar uma cortesia lá, tá? Eu consigo 15, porque os 10 traz mais 5. É impressionante a aceitação. Então quem sai do sofá brinca. Na primeira aula tu já consegue brincar e se divertir. E como ele é jogado com música, ele tem um estresse muito pequeno. É um esporte muito lúdico. É um esporte bom pra cabeça, digamos assim. Porque não tem, primeiro, não tem o contato físico, né? Isso. Acho que em relação à polêmica de bola fora, bola dentro, deve ser algo muito mínimo que nos traz essa reflexão aí de um esporte bacana, que traz uma energia legal, que traz paz e, além de tudo, te incorpora dentro do esporte, né, cara? Acho que é um esporte familiar, né? Como vinha falando. Vitor, deixa eu te colocar na conversa. Eu quero te perguntar o seguinte, como é que entrou o tênis na tua vida? Tu vinha me dizendo que começou com 5 anos e com 8 já estava competindo. Conta pra gente um pouquinho essa história aí do tênis. Então, na minha família, todo mundo sempre jogou tênis. Meu pai, meu avô, meu dindo, meu tio, assim, eles sempre gostaram muito de tênis. Então, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, eles iam pro clube jogar e me levavam junto. Daí eu ficava ali do lado da quadra, sempre queria pegar raquete, queria jogar, queria aprender, estava sempre brincando com a bolinha. E aí, aos poucos, eles foram me dando umas dicas, assim, me levando pra dentro da quadra. E aí eles foram vendo que, pô, que eu tinha uma facilidade, assim, comecei a aprender rápido e eu comecei a me interessar por começar a fazer aula mesmo. Então, lá pelos 6, 7 anos, eu entrei em uma aula particular, uns 45 minutos por aula. E aí comecei a brincar, comecei a ver que eu gostei de praticar, estava levando facilidade, aprendendo fácil. E então, eu comecei a disputar torneios, assim, foi bem tranquilo, assim, esse processo. Mas foi principalmente por parte da minha família mesmo, que me levou pra dentro do tênis. A família, o tênis já estava dentro da família, então, resumindo, 8 anos começou a competir, tá com 16, 8 anos já competindo de maneira profissional, vamos dizer assim. Isso, isso. É, com 8 anos eu comecei. E aí até, pra falar da questão da bolinha que o Nelson vinha falando, na categoria de 9 anos no tênis, a gente utiliza a mesma bolinha que se utiliza no beat tênis. Por ser uma bolinha mais leve, que causa menos lesões. E aí, pra crianças menores, acaba no tênis e eles utilizam essa bolinha. E aí, tem a categoria de 10 anos, aí foi subindo pra sub-12, sub-14, e hoje eu tô na 16. Essa tua época da bolinha mais leve aí já passou, né? Agora é brinquedo de gente grande, né? É, sim. Até os 10 anos a gente, no tênis, usa essas bolinhas mais leves, com menos pressão, né? E aí, a partir dos 12, já é a bolinha profissional mesmo, mais pesada. Daqui a pouco eu quero conversar contigo, quero saber das competições perdidas em 2020, esse ano totalmente atípico, um ano de isolamento, de pandemia, de covid e tudo mais, que o esporte e o mundo acabaram também sendo prejudicados, não só o esporte, mas todas as áreas, segmentos aí no mundo, em função desse vírus. Deixa eu perguntar pra Anitta aqui, o que que mais motiva no beat tênis, hein, Anitta? Acho que é a areia, porque eu gosto muito de estar na areia, porque eu não preciso estar de sapato, eu posso estar descalço, posso correr, posso fazer o que quiser, e é um esporte mesmo que exercita muito, então, mesmo se eu não esteja fazendo nenhum esporte, eu posso pro beat, que é uma brincadeira, e que também é um esporte sério. Então, acho que é juntas duas coisas. Ô, Nelson, a Anitta já tá competindo ou é mais escola? Não, é da escolinha ainda, ela tá, eu tô querendo levar ela pra daqui a pouco competir, mas ela tem muita coisa no colégio, ela é dançarina também, no show do Anchieta, então eu não consigo ainda puxar demais, mas a minha vontade é que ela entre nos torneiozinhos, daqui a pouco vai entrar. Eita, papai, que é ficar do lado de fora já gritando, comemorando, é, não tem como não, esse espírito competitivo, ele tá dentro de casa, não adianta, né? Não, não quero ficar do lado de fora, não, quero jogar um torneio de mista com ela, nada disso. Olha aí, olha aí, projeto familiar, né, Anitta? É isso aí. Sempre que eu vou levar essas viagens pros torneios, eu fico olhando assim, só querendo jogar, mas ainda não dá, ainda não tô pronta pra jogar, tem que treinar mais um tempo. É o parceiro certo, Anitta, ou tu vai ter que levar nas costas o papai? Não, é o parceiro certo, é o parceiro certo. Às vezes ele joga um pouco demais e não deixa ninguém mais jogar, mas é o parceiro certo. Ah, é daqueles cominhas, então? Dono da bola, dono da raquete, da quadra, tudo? Sim. Que espetáculo, uma curiosidade que me surgiu aqui, Anelson, como é que é chamado? É quadra, arena, como é que funciona no Beach Tênis? Nos torneios são arenas, tá? Que nem no vôlei, né? As quadras fechadas, sim, a gente chama de quadra, mas nas praias são arenas, né? Ah, local aberto, arena, local fechado, quadra. Isso. E hoje, eu vou te dizer, é impressionante a propagação do Beach Tênis no Brasil e no mundo, é uma coisa tão fantástica. Mês passado eu recebi um post de Fortaleza, o cara montou 13 quadras abertas, lá não chove, né? E era 9 da noite e o cara estava com as 13 quadras alugadas. Então, é assim, em qualquer lugar que abrir, abriu em Camboriú, quatro quadras fechadas, praia, acharam que não ia lotar, lotou. Tá abrindo, um amigo meu, o JP, tá abrindo na Praia Brava, uma arena também. Então, onde abrir, o Beach vai espalhar. É um esporte que tá indo muito forte. É um crescimento muito próximo do que acontece com o futebolê? Mais, bem mais. Ainda se fala que o futebolê é maior que o Beach. A proporção hoje, só pra ter uma ideia, a gente falou com o Victor sobre os torneios que a gente perdeu, né? Vou puxar o gancho aqui. Nós perdemos um torneio que seria dia 1º de maio, no Rio, que ia ser um torneio que saiu da federação da ITF, brigas políticas e tudo, e aí um italiano ia montar um torneio que tinha mais ou menos 3 mil inscritos e pela primeira vez na vida, pra vocês entenderem a proporção, eu ia jogar a categoria 50 Pro, tá? Com um amigo meu da federação, o Carlos César, a gente tinha a chance de chegar entre os primeiros e tinha 5 mil dólares de prêmio pra categoria Pro 50. Isso nenhum esporte, nenhum esporte valoriza o sênior, tá? Então o Beach chegou a uma proporção que até o sênior tá sendo valorizado. Então é importante de ver 3 mil inscritos e tinha vaga, tinha mais gente querendo escrever e não tinha vaga. Aonde que seria esse torneio? Rio de Janeiro, 1º de maio. O Rio de Janeiro. Pegando esse gancho aí já das perdas que o Covid nos trouxe nesse ano de 2020, o Victor perdeu nada mais, nada menos do que um mês na Europa, né, Victor? Nos conta um pouco sobre isso. Foi, foi. Pois é, eu tinha garantido uma vaga disputando aqui na América do Sul, 4 vagas pra disputar esses torneios na Europa durante um mês. E entre essas 4 vagas eu fiquei em segundo, e então ia ser eu e mais 3 atletas da América do Sul, sub-16, passar um mês na Europa disputando torneios na Itália e na Dinamarca. E aí ficou naquelas de, ah, será que vai cancelar, será que não vai? Daí chegou lá em março, maio, e aí cancelou, né? Era pra ser em junho. De junho até o inicinho de julho ali, um mês e pouco. Essa vaga, ela permanece pra 2021 ou tu acabou perdendo essa vaga? Pois é, então, esse que é o pior, a gente acabou perdendo a vaga porque eram torneios apenas sub-16. E como ano que vem eu faço 17 anos, não tem mais como disputar essa categoria. Então, todo mundo que tinha se classificado pra esses torneios na Europa acabou perdendo e não tem como recuperar ano que vem. Tu tem mais quantos anos até o profissional? Sub-17 e deu? Isso. Não, é tipo assim, na verdade não tem uma idade certa pra ingressar no profissional, né? Mas existem categorias juvenis até o sub-18. Interessante, interessante. A Anitta hoje, ela entraria num sub-14, é isso, Nelson? Isso. Sub-13 não existe. É, sub-14 e é o seguinte, né? Se eu continuar de técnico do sub-14 e botar ela, vão brigar comigo, né? Então, ela só fica de acompanhante. Pois é, cara. Eu não tô aqui pra criar essa crise, né? Mas eu acho que o rolo seria grande, né? E daí, Anitta, eu te pergunto o seguinte, nessa situação, ela te traz uma missão de treinar e treinar muito mais pra quando acontecer essa convocação, ela ser justificada nas quadras, né? É, na verdade, assim, eu nem entraria se fosse só pelo meu pai, porque não seria justo com outras pessoas. Eu só entrarei se eu merecesse mesmo, se eu tivesse treinado bastante. Eu acho que, realmente, eu teria que mostrar que eu sei jogar nas quadras, então seria um peso grande. Mas, algum dia, eu espero que aconteça. Essa pandemia e, logicamente, tendo que parar com algumas atividades, serviu daqui um pouco pra ganhar um tempo com o beat tênis, Anitta? Sim, com certeza. Eu participo, como meu pai já falou, do show do Enxeta. E eram seis horas de ensaio por semana. Então, era bastante tempo dedicando só a isso. Quando eu chegava em casa, eu não pensava nisso. Então, eu tinha parado com o beat um tempo. E agora que começou a quarentena, a gente tá com uma hora por semana só. Então, é uma grande diferença e deu bastante espaço pro beat. Foi bem bom. Ô, Nelson, como é que funciona a preparação de um atleta competitivo? Eu digo, treina de segunda a segunda, duas horas por dia, três. Como é que funciona? Pra nível de competição, nível de chegar... Se eu pegar um rapaz de 14, 15 anos e quiser levar ele pra profissional, pra pró, tipo o Vitor hoje, tá mirando ir pra profissional, eu teria que treinar cinco vezes por semana com ele, duas, três horas por dia. É duas horas, no mínimo, pra chegar a um nível de profissional. Hoje, eu dou os parabéns pro Vitor aqui, porque ser atleta é uma missão muito difícil, muito difícil. É uma determinação. São pessoas que têm uma qualidade de determinação que vai ser pro resto da vida em qualquer área. O Vitor hoje, se largar tudo e mudar de área, ele vai ter a mesma determinação que ele tem pra competir. Quem treina sabe, é o calo, é a dor, é acordar errado. A gente tem que estar sempre lá. Toma essas rasteiras, perdeu a vaga agora nesse torneio de 16 aí na Europa. A gente toma uma rasteira, levanta. A gente apanha muito pra conquistar um pouquinho de vitória. Então, parabéns mesmo. O talento, logicamente, é muito importante, né? Mas a disciplina é o ponto mais trabalhado? Sim, a disciplina é o ponto fundamental. É quase militar. Hoje, pra chegar, pra ter o ganho, tem que ter uma disciplina violenta. Pois é, eu ia perguntar exatamente pro Vitor e pra Anitta sobre isso, porque o Vitor com 16, a Anitta com 13, nessa idade existem outras coisas que chamam a atenção, né? O Vitor, de repente, um pouco mais, começa a se interessar por uma festa, por uma balada. Daí, no outro dia seguinte, tem um treinamento num horário cedo. O Vitor vinha me falando em uma hora e meia, duas horas pela manhã, mais três horas de treinamento no turno da tarde, de segunda a sexta-feira. Então, essa disciplina, se privar de algumas coisas. Acho que a Anitta, como o Nelson mesmo vinha dizendo, tem uma agenda de atividades grande que acaba barrando coisas que, normalmente, crianças, adolescentes de 13 anos, estariam fazendo no momento, né, Anitta? Sim. É, o show, além da gente sair bastante, a gente se apresenta muito. Então, às vezes, eu perco aulas, às vezes, eu perco alguns momentos. Eu já perdi festas, muitas das minhas melhores amigas, até. E eu acho que a gente tem que carcar com as consequências, porque se a gente quer fazer o que a gente ama, a gente tem que carcar com as consequências. Tem que ter desculpas, né, sempre. Que interessante, que interessante. Já começou a perder baladas com os amigos, Vitor? Pô, direto, direto. Várias, várias. Pô, direto, assim, meus amigos vão e tal, e daí eu sempre, pô, não posso ir, tenho torneio, não sei o quê, tenho treino, mas daí faz parte, né? Até como a Anitta falou, se a gente quiser seguir na carreira de atleta, tem que deixar algumas coisas de lado. E os amigos, eles compreendem, apoiam, ou ficam mandando fotinho no WhatsApp? Não, compreendem, eles sabem, né, eles me conhecem, faz tempo já, eles sabem que eu tô nesse processo aí, entendem, claro. Mas sempre dão uma brincada, né, eles sempre querem que eu vá, fiquem me chamando, daí eu tenho que ficar dizendo que eu não posso, pô, tenho torneio, tenho viagem, mas faz parte. Vitor, vamos tentar refrescar a memória aí, tenta nos trazer aí competições que tu já participou, gaúcho, brasileiro, internacional, e títulos que tu tem, tu me disse que não lembra de todos, mas os principais eu acredito que tu deva lembrar, né? Sim, há um tempo atrás, no Sub-14, eu fiz um dos meus torneios mais importantes, que foi a Copa Guga, que acontece em Floripa, que eu fui campeão naquele torneio, e aí foi o torneio que eu garanti uma vaga pra jogar em Londres. Um torneio no final do ano, com os seis melhores atletas Sub-14 do mundo. Daí, cada um jogava um torneio em seu país, classificatório pra essa etapa em Londres. Aí eu enfrentei lá um espanhol, daí outro, um americano. Aí tinha vários atletas de vários países, francês. Foi uma experiência muito boa esse torneio também. E esse ano eu joguei, eu fiz um dos meus torneios mais importantes, que eu ganhei um torneio no Chile, um no Paraguai, e um aqui no Brasil, no União, que foi muito especial, por ser aqui no clube que eu treino, aqui em casa, com uma torcida muito grande pra mim. E eu ganhei de um paraguaio na final, que foi o torneio que eu tinha garantido a vaga pra essa gira na Europa, né? Cara, ô Nelson, nós, né, mais vividos, fica mais fácil a gente fazer essa reflexão. Mas é interessante ver o esporte iniciando tão cedo, né, na vida das pessoas. Escutando o Vitor falar, me parece um menino de 25, 28 anos, vivido falando de competições em Londres, competições contra chilenos, paraguaios. O amadurecimento que o esporte exige, ele chega muito rápido também, né? É, isso é importante. Eu falo pros pais, o esporte, ele não é só pela saúde. Ele é uma educação que entra na cabeça da criança, por outro lado também. Essa história de competir, de viver, de apanhar, eu brinco, apanha, 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 e levanta e vai de novo pra briga. Então, o esporte, ele é uma doutrina. Outro dia eu recebi um elogio sobre o dia da educação física, do professor da educação física, e era sobre isso, que nós, os educadores, a gente ensina os nossos alunos a perderem e a ganharem, tá? E a lutarem para conquistar o que tem. Então, essa educação, ela amadurece muito rápido as crianças. Hoje, tu pega um cara que tá jogando um circuito com 19, 20 anos, é bem o que tu disse. Ele tem uma cabeça de 30 anos, ele tem uma vivência e uma experiência que outro de 19, que não compete, não vai entender. É bem diferente. A maturidade, ela vem muito rápido. E voltando ao gancho ali de o Vitor abiticar de coisas para poder seguir esse caminho, eu vou só lembrar uma coisa. Quando eu fiz educação física, eu tinha 24 anos e eu resolvi dar aula de tênis. E uma das minhas paixões era futebol, futebol de salão e de campo. Eu jogava, a gente tinha um horário no Centro Gaúcho de Esporte que era das 11h à meia-noite, às vezes das 11h à 1h, depois da faculdade. E eu botei na cabeça, cara, eu vou dar aula, eu era aquele cara que fazia pirula, apanhava, estava sempre quebrado. Eu cheguei um dia, botei na minha cabeça, parei de jogar futebol, não jogo mais. Eu sonhava que eu estava jogando, eu chutava a parede, eu fiquei anos morrendo de vontade de jogar e eu larguei o futebol. Porque era, ou eu largava o futebol, eu não ia dar aula. Então a gente abre mão de algumas coisas importantes na nossa vida para um outro objetivo. E isso é o que ele está fazendo. Ele está abrindo mão de algumas coisas para ter uma carreira que é fantástica. E só lá no futuro ele vai ver quanto valeu a pena esse sonho que ele deixou, algumas coisas que ele deixou para trás. É um pouquinho clichê, é um pouquinho clichê, né, Nelson? Mas a vida é feita de escolhas, não adianta. É, é isso aí. Abre mão de algumas coisas para poder focar em outras, conquistar realizações. Eu acho que é bem por aí. Pessoal, nosso encontro do esporte neste sábado, lembrando, todos os sábados ao meio-dia, encontro marcado, canal 20 ou 520 da NET. Hoje o nosso bate-papo é sobre tênis, beat tênis, pádel, esportes de raquete. em destaque aqui no nosso encontro do esporte. Um rápido intervalo comercial. Já, já estamos de volta. Fica aí. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. O Lourenço é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela e a chance dela permanecer praticando esse esporte se for uma escolha feita por ela é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima o principal é a concentração é o tempo de concentração numa atividade a dedicação que ele tem isso reflete muito na execução dos temas da escola em prestar atenção na aula ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos tarefas mais demoradas e agora a gente nota que ele consegue se focar mais e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais o judô o vôlei a ginástica artística bem cedinho os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai nos árvores a novidade é que de uns tempos para cá o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais virou malabarista a vida acontece quando você se encontra estamos de volta com o nosso encontro do esporte o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no canal 20 ou 520 canal BATV também lá no youtube.com barra encontro do esporte passa por lá ativa as notificações clica no sininho e vamos lá espalha para todo mundo encontro do esporte todos os sábados ao meio-dia hoje destacando o pádel a raquete o tênis e o beat tênis recebendo Nelson Cunha o Vitor e também a Anitta que são atletas de tênis e beat tênis Nelson deixa eu te perguntar o seguinte quais são as medidas oficiais do Marena a quadra tem 16 por 8 como ela é jogada dentro da arena não tem que ter aquele recuo que tem o vôlei que tu precisa correr atrás para recuperar uma bola então normalmente para uma arena de aluguel tu tem 2 metros de fundo de recuo e mais meio metro de lateral com esse espaço tu faz uma quadra boa e tu vê que é um esporte super barato é areia dois postes uma rede e a marcação muito barato qualquer lugar tu joga é um esporte que como tu falou vem num crescimento muito grande em tudo que é lugar tudo que é região tudo que é bairro a gente já tem a possibilidade de encontrar pé na areia nos fala um pouquinho onde é que fica contatos rede social para o pessoal que está assistindo o nosso programa se interessou quer conhecer o beat tênis tem algumas dúvidas do tipo eu consigo iniciar do zero como é que é o funcionamento como é que funciona esse processo para entrar no beat tênis primeiro eu vou falar do pé na areia importante eu tive academia de tênis também sou professor de tênis adoro tênis o espaço que precisa para uma quadra de tênis é em torno de 36 metros por 15 a minha arena lá eu tenho 27 metros por 20 ou seja não caberia uma quadra de tênis eu tenho duas quadras com espaço para festa churrasqueira ping pong é uma arena de diversão a gente faz festa lá inclusive a Anitta fez o aniversário dela lá também a gente faz muita festa de integração então é festa com esporte o beat é um esporte muito fácil chega em uma aula tu já aprende os fundamentos o que acontece no início o pessoal sente muita dificuldade porque é areia fofa é areia muito muito densa então tu tem que ter força para caminhar vai sofrer um pouquinho no início mas depois pega qualquer pessoa de 6 a 80 anos pode jogar meu sogro joga lá na academia tem 82 anos tenho aluno de 6 anos então a gente tem turmas várias turmas eu tenho uma turma de aposentadas que jogam 7 da manhã e sábado e domingo elas jogam sempre estão sempre lá entre 8 e 10 mulheres então ele integra muito rápido qualquer grupo qualquer um pode entrar e brincar o pé na areia fica na zona norte perto da Anitta são duas quadras cobertas a gente trabalha com aula e locação de quadra trabalhamos com vôlei minha paixão que é o vôlei tu vê que o vôlei era um esporte fortíssimo quando eu fiz arena multiuso eu queria que tivesse vôlei eu tenho 2% de locação de vôlei e 97% de beat 1% de futebol eu fui tirando futebol porque futebol ele faz muito buraco na quadra então eu loco menos é mais complicado e o beat é o carro forte nota 10 entendi então fica na zona norte nas redes sociais como é que o pessoal principalmente no no instagram que é o que mais funciona hoje de rede social como é que a gente faz para encontrar pé na areia pé na areia bt pé na areia arroba pé na areia bt abreviação de beat tennis é isso beat tennis isso aí b de bola t de telhado que espetáculo vitor como é que está o união em relação a pandemia normalizando tudo os treinamentos voltando ao normal chegou a ficar quanto tempo sem treinar ou não parou cara eu fiquei por volta de um mês um mês e pouquinho sem treinar e querendo ou não para quem pratica esporte é muito tempo perde muito ritmo preparo físico quando volta é bem complicado mas agora já está tudo praticamente voltando ao normal quase tudo certo só tem algumas regras de horário que ainda está um pouco reduzido lá no clube claro seguindo todos os protocolos entrada saída mas está quase 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 normal já o Nelson me diz uma coisa a academia de beat tennis pé na areia por exemplo você segue o decreto das academias normais ou não como é que foi essa liberação durante a pandemia no início se liberou esporte individual então era um professor e um aluno agora já está seguindo o decreto do tênis que é o mesmo do tênis e do padrão liberado mas no início foi complicado a gente teria que trabalhar com um aluno por ver era bem complicado o beat ele tem a facilidade de trabalhar em aula em grupo de 3 a 4 alunos ele é diferente do tênis ele tem muita aula em grupo né e a gente teve que separar diminuir o horário de atendimento foi bem complicado bem difícil o Anitta como é que está a cabeça hein porque uma menina com 13 anos que tem essa agenda aí corrida entre a dança no enxietra o beat tênis da aula e todas as atividades que uma menina tem com 13 anos do nada né acaba sendo impedida de seguir essa agenda toda como é que está a cabeça em meio a essa pandemia toda nossa foi um choque porque não imaginava que a gente ia passar tanto tempo tanto que meu aniversário era lá no início do ano eu achei que ainda ia rolar mas não deu e a gente eu não parava nunca 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 e eu estudava até tarde no passado comecei esse ano de manhã foi bem bom ter estudado de manhã porque pelo menos eu tinha um horário de tarde para estudar alguma coisa assim estava mais complicada no passado tinha mais coisa para fazer ainda só que esse ano no início eu cortei o beat porque tinha tanta coisa que eu não conseguia parar para respirar direito e parou de uma hora para outra eu falei assim o que eu vou fazer porque sem fazer esporte sem mexer direito eu vou acabar ficando mal sabe pode pode atrapalhar minha saúde até porque tanto esporte parar do nada e aí depois de um pouco de uns meses meu pai falou assim vai lá fazer beat vamos pegar um horário fixo para ti e faz pouco tempo que eu comecei com horário fixo de novo e agora até eu vou fazer duas vezes por semana não é muita coisa mas pelo menos eu estou me exercitando um pouco e não estou parada todo dia então acho que é bem melhor do que ficar parada e realmente esses meses que eu fiquei parada foi muito ruim porque eu parei de um jeito tão rápido que meus músculos não entenderam o que estava acontecendo direito vocês chegaram a criar algo online para manter os alunos ou no tênis fica muito difícil Nelson? impossível não tinha jeito a minha esposa faz faz personal com uma aluna uma professora que foi minha minha instrutora e ela conseguiu seguir com o videochamada e tal e a Ana minha esposa está gostando desse sistema funcionou bem para musculação para esporte para manter o corpo dá agora o beat impossível como é que tu vai fazer uma chamada sem interagir não tem é só prática mesmo é eu tive há duas semanas atrás se eu não me engano um programa um encontro de esporte aqui no nosso canal BATV com três personal e eles vinham nos falando sobre o se reinventar o empreendedorismo e que eles conseguiram criar várias situações online para manter o trabalho deles o beat tênis logicamente fica muito difícil porque não tem como fazer essa atividade dentro de casa e alguns desses setores que acabaram se reinventando o pessoal está aprovando e é algo que vai se manter mesmo depois da pandemia essa alternativa principalmente o personal porque a gente vê as academias lotadas no horário do meio dia às duas que é o intervalo de almoço das pessoas e daqui um pouco essa alternativa online pode trazer um certo conforto para o cliente para o atleta para a pessoa que procura esse exercício físico no dia a dia deixa eu te perguntar Nelson como é que funciona as competições de beat tênis campeonato gaúcho campeonato brasileiro sul-americano como é que é feita essa divisão a gente tem várias ligas da ITF dentro da ITF em vários lugares com pontuações maiores torneios maiores pontuações maiores hoje a gente tem um torneio muito legal que é a Copa das Confederações esse ano a gente não vai ter foi lá onde o Vitor jogou no espaço do Guga todos os anos foram quatro torneios brasileiros no último foram 19 confederações tinha Tocantins Roraima e o Rio Grande do Sul tem em quatro vezes três títulos e um vice-campeonato então a gente é muito forte essa para mim é a melhor melhor torneio que tem é esse aí e o resto é torneio por pontos vai somando pontos é que nem os torneios de tênis tem menos pontos ou mais pontos que interessante interessante deixa eu te perguntar uma coisa a federação a instituição que comanda o Beach Tênis é uma super é um subdepartamento da federação de tênis ou tem uma federação própria do Beach Tênis é um subdepartamento do tênis ele incorporou na federação de tênis e a federação de tênis está rindo muito porque o que tem vindo de gente se filiar no tênis para tu ter uma ideia quem vai se filiar pagar a mensalidade é aquele atleta que compete de alto nível são poucos é uma faixa pequena no Beach Tênis todo mundo que quer jogar e fazer ponto não importa a categoria hoje todos os jogadores de Beach Tênis que competem são inscritos na federação então a federação ganhou um ganho de atleta muito grande é um novo filé é um nicho muito interessante para o esporte e ainda bem que a federação de tênis abraçou que interessante né cara porque daqui um pouco o cara até não está entre os cabeças de maneira competitiva mas ele entra no site ele quer saber quem ele é que nível que ele anda no Rio Grande do Sul no Brasil no mundo enfim então é um eixo realmente que a federação deve estar sorrindo à toa como tu falou né Nelson é isso aí é isso aí só para ter uma ideia essa Copa das Confederações são os dois melhores do Estado de cada categoria tá mais um um que vem por mérito tá esses dois melhores eles jogam a categoria C a categoria B a categoria A a Pro a 40 a 50 então todo mundo quer competir e chegar entre os melhores do Estado para jogar a Copa das Confederações tá eu jogo a 50 eu vou querer jogar todos os torneios de 50 para fazer ponto para eu chegar lá e jogar então é interessante isso todo mundo quer participar e pagar a sua mensalidade ali tá inscrito na federação porque ele quer ganhar essa vaga é diferente do tênis que o tênis o tênis o nível é nível A você tem que jogar um nível bom para poder jogar e fazer pontos senão não adianta então foi a grande tacada da ITF foi isso aí que legal um questionamento aqui para os nossos três convidados claro se perdeu muito em 2020 né era um ano que se esperava muito para o esporte era um ano olímpico e tudo mais mas o que que a gente não a gente não está fora da pandemia ainda estamos durante a pandemia mas o que que a gente pode tirar de lição desse ano de 2020 Vitor então eu acho que no momento que a gente ficou completamente parado sem treinar e sem poder frequentar os clubes eu acho que foi um momento da gente se reinventar e criar métodos de conseguir fazer pelo menos uma preparação física não ficar parado correr fazer exercícios em casa por videochamada até mesmo como tu estava falando eu acho que foi um momento de muito aprendizado para todo mundo né porque eu acho que nunca ninguém tinha passado por isso eu acho que deu para aprender bastante coisa e agora como está voltando aos poucos a gente está colocando em prática tudo que a gente viu durante esse tempo parado e aprendizado foi conversando com as pessoas com os treinadores de pelo celular pela internet e eu acho que deu foi uma foi importante até passar por isso não foi foi válido para aprender para aprender alguns métodos e para todo mundo deu para aprender alguma coisa tu tem algo agendado de competição ainda para 2020 ou não? então agora a federação gaúcha está organizando uns torneios no final do mês no final do próximo mês vai começar a ter alguns torneios estaduais em Caxias aqui em Novo Hamburgo vai vão ter alguns torneios mas os brasileiros e sul-americanos ainda não não tem praticamente nada certo então tudo por exemplo aparece ali torneio não sei por exemplo na Argentina daí diz que foi adiado a definir a data não tem nenhuma data ainda certa porque ninguém sabe como é que vai ficar as coisas ainda 2021 também não não nada oficializado ainda o que dá para tirar desse ano de 2020 hein Anitta eu acho que realmente não é nada igual nada parecido com o ao vivo eu sou muito do ao vivo eu gosto muito de estar com as pessoas então eu não acho legal estar sempre online só que tem algumas coisas que ficaram mais fáceis como aprender sobre o esporte em si como a história enfim todas as as coisas que a gente não aprenderia se fosse na prática e eu acho que a gente percebeu que a gente tem que aproveitar a gente tem que pensar nas coisas mais como se a gente não tivesse porque na verdade todo mundo eu acho que todo mundo concorda que a gente só percebe que gostava tanto de uma coisa quando perde e eu acho que isso está nos ensinando bastante agora interessante Nelson deixa eu te perguntar o seguinte no beat tênis tem muito ex-atleta nomes consagrados do tênis que passaram a praticar o beat tênis sim tem muita gente indo para o tênis antes tinha uma tinha um medo de trocar o tênis pelo beat mas teve gente que joga que compete que está indo para o beat e se dando muito bem por exemplo uma delas é a Joana a nossa melhor beat tênista do Brasil e do mundo Joana Cortez foi tênista ela largou o tênis e hoje ela trabalha com beat e é uma das melhores então tem gente indo o Guga está brincando o Guga aparece uns videozinhos dele brincando não compete mas brinca então tem muita gente que está indo para ele tu falou dos torneios nós estamos agora se movimentando aqui no Rio Grande do Sul para ir para Pernambuco dia 6 de novembro vai ter um torneio e nós temos mais de 60 pessoas aqui de Porto Alegre que está indo para lá para competir então a gente está tentando voltar com algumas agendas mas pouco ainda e a lição que a gente tira disso tudo eu vou dizer é importante a partir de agora entender que a educação física vai estar presente na vida de todo mundo quem era hipertenso tinha glicose alta estava obeso sentiu que o risco de ficar doente é muito maior então a gente vai ser valorizado a partir de agora um pouco mais e já está acontecendo uma coisa diferente na academia vou te explicar as minhas faixas nobres de aluguel e de aula elas eram preenchidas antes da pandemia as faixas mais fracas era muito difícil de botar gente hoje eu estou colocando gente na faixa que não era nobre porque está notando assim eu preciso de tempo para fazer meu esporte como eu estou trabalhando online se tu tiver duas da tarde ou três da tarde eu vou treinar então eu acho que vai abrir um leque para as pessoas entenderem que a educação física é fundamental para a saúde não só o esporte eu acho que as pessoas deixaram de tratar o exercício físico como uma necessidade de saúde e começaram a colocar na sua agenda que é o que eu mais enfrento a partir do momento que eu digo assim hoje eu vou para a academia mas eu vou um dia de manhã um dia eu vou de noite eu vou me enquadrando conforme a minha agenda e isso acaba te trazendo uma certa dificuldade em relação a motivação eu digo para as pessoas tu tem que colocar o exercício físico na tua agenda da mesma maneira que tu sai às oito da manhã para trabalhar e sai às dezoito horas e todas as terças e quintas tu tem por exemplo aula de inglês aula de espanhol tu precisa colocar na tua agenda o exercício físico é a única maneira de tu te organizar eu acho que esse é o grande ganho da nossa pandemia as pessoas começaram a entender melhor a importância do exercício físico da atividade no modo geral isso é interessante muito interessante Vitor o Nelson falou agora há pouco sobre o Guga que vem praticando como hobby o beat tênis quem são as tuas grandes referências do tênis porque aqui no Brasil por exemplo muitos falam em Meligene Guga essa nova geração quem é o teu teu espelho cara então da nova geração tem uns tem uns brasileiros chegando agora tem até um amigo meu que treina aqui comigo que ele tem 24 anos é o Rafael Matos ele está começando a fazer está ingressando no top 100 agora top 100 do mundo ele está a uns cento e poucos do mundo e eu eu conheço ele e muitos outros tênis aqui do Brasil de 19 20 anos que estão ingressando agora no profissional e tem outros também que já estão que a gente assiste na TV e que estão chegando agora na nova geração muito forte tem os italianos chegando muito bem jogando muito bem tênis que provavelmente daqui a uns anos já vão estar ali entre os top 10 do mundo mas a minha maior inspiração assim sempre foi o Nadal eu curto muito ele o estilo de jogo dele o jeito dele eu acho que eu me espelho bastante nele por falar eu não sei se foi o Nadal mas a gente teve um episódio há umas duas ou três semanas atrás de um tenista que acabou jogando a bolinha numa juíza quem foi o atleta? foi o Djokovic cara que situação ele foi desclassificado pois é isso que eu ia te perguntar foi encarado como algo de propósito coincidência pegou por acaso e é motivo de desclassificação? é então é que na regra do tênis é motivo de desclassificação mas eu acho que tenho quase certeza que não foi proposital só que ele estava um pouco exaltado um pouco irritado e foi jogar a bolinha ali ali para trás com uma força excessiva que não precisava e aí acabou acertando ele correr o risco né então não 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 é só porque é o Djokovic o melhor do mundo e não sei o que que a regra não não vai valer né então eu acho que foi foi a atitude certa me chamou muito a atenção essa situação porque saiu logicamente em todos os meios de comunicação televisão rádio jornal saiu por tudo aí me chamou muito a atenção a disciplina ele simplesmente pegou a raquete pegou a toalha pegou as coisas dele reclamou mas com muita educação né se dirigiu para fora da arena saiu não reclamou e tudo certo e Nelson se acontece isso no futebol em dois anos acaba a CBF né é acaba acaba não a gente tem que ter disciplina é importante dizer a gente o Djokovic ele é ídolo de várias crianças então ele fez uma atitude impensada foi o risco o risco dele sabe onde é que foi que ele errou um centímetro para o lado não pegava na agoria e aí ele não ia ser expulso ele correu o risco foi o que o o que o Victor falou ele correu o risco ele jogou a bola excessivamente já tinha feito uma antes então tomou a advertência e isso tem que servir de exemplo e voltando ao assunto aqui só para dizer que os tenistas jogam muito bem em beat eu tomei um pau do Rafa Matos em Garopaba num torneio categoria A eu me meto eu sou veinho mas eu jogo a A com os gurisão e aí peguei nas quartas de final o Rafa Matos que pega a raquete de vez em quando para brincar de beat né e se eu não me engano ele foi campeão nesse torneio o cara joga muito esse é o atleta do Grêmio Náutico União que o Vitor estava se referindo é esse? esse mesmo isso aí deixa eu aproveitar e perguntar para vocês sinta a sua vontade para responder a gente já está na reta final do nosso encontro do esporte deste sábado quem é o brasileiro mais bem ranqueado hein Vitor? no momento é o Thiago Monteiro é um atleta do Rio de Janeiro canhoto joga bem ele está 86 do mundo se eu não me engano se eu não me engano mas tem um mais jovem que é o Thiago Wilde que tem se eu não me engano 20 20 e poucos anos e ele já está a cento e poucos ali do mundo então acho que daqui a pouco ele vai passar o Thiago Monteiro o canhoto no tênis no beat tênis na raquete ele tem essa comparação o futebol se fala muito que o canhoto tem mais recursos que o que o de perna direita no tênis no beat tênis o canhoto leva vantagem? sim muito eu vou te dizer o canhoto em qualquer esporte ele tem uma diferenciação eu vou falar como professor de educação física como educador tá se eu dou aula para um canhoto ele está me vendo ao espelho o canhoto sempre interpreta quase sempre o seu técnico ao contrário então ele evolui muito rápido o canhoto trabalha muito pouco trabalha muito a mão direita porque tem que usar coisas da mão direita que são feitas para a mão direita então tem um lado mais desenvolvido geralmente o canhoto quando é habilidoso é uma desgraça que nem o Nadal né a gente não sabe o que vai fazer eu joguei vôlei muitos anos quando a gente pegava um cara canhoto na nossa frente para bloquear o cara era um terror a gente nunca conseguia que interessante meus amigos e amiga Anitta deixa eu agradecer a gentileza foi uma aula de tênis nesses 50 minutos do nosso encontro do esporte deste sábado Anitta muito obrigado pela gentileza de nos atender e que a gente possa escutar muito em breve o teu nome aí no ranking do beat tênis tudo bem obrigado viu pela gentileza de conversar conosco eu que agradeço foi muito bom que legal Nelson obrigado pela gentileza foi uma aula e estamos sempre à disposição por aqui obrigado pelo espaço muito bom vou convidar quem está no sofá sai vamos jogar um beat tênis é muito bom para quem quer mais informações arroba pé na areia bt lá no instagram procura chama no direct e fala com o Nelson porque eu tenho certeza que é um esporte apaixonante só de escutar vocês falando motivou motiva a pessoa a buscar uma atividade e tudo mais Vitor que logo logo essa vaga para ir à Europa ela volte numa categoria nova e que num próximo encontro a gente possa falar sobre o teu número no ranking brasileiro valeu obrigado obrigado pela oportunidade muito boa conversa isso aí tamo junto manda um abraço para o papai valeu tá bom meus amigos muito obrigado estamos encerrando mais um encontro do esporte o nosso encontro de todos os sábados encontro do esporte há 30 anos no ar canal BATV20 ou 520 da net youtube.com barra encontro do esporte ponto final de beat tênis e até a próxima semana aquele abraço tênis